E o Camaro, cara, você vê alguém aí, pô, agora que você tá conhecendo pessoalmente, o que você diria que, o que mais te impressiona nesse campeão dos meio-médios aí? A cabeça dele, pô, a mentalidade que o cara tem, entendeu? É um cara, um cara que, é... Pô, olha só, Maurício, olha só que coisa, né? A Atlanta, né, tá sendo a base, assim, dos filmes, né, cara? Os estúdios da Califórnia se mudaram pra cá em relação de taxa. Então, muita gente tá vindo fazer filme aqui e acaba vindo treinar aqui. Quando o Tayroni foi lutar, não foi com o Camaro, cara, não lembro se foi contra o Camaro, foi contra o Camaro ou contra o Durinho. Contra o Durinho, não, ou contra o Camaro. Agora eu não lembro, Alonso. Mas... Na mesma situação que o Camaro, o Camaro também tá aqui fazendo filme, tá vindo treinar aqui na academia. Pô, tu vê a mentalidade dos dois. Entendeu? Tu vê o querer, entendeu, cara? O cara não tá com zona de conforto, pô. Entendeu? Não tô dizendo que, pô, o Tayroni já tava já numa fase que ele tava indo pra outra pegada. Entendeu? Pô, conheci o Tayroni lá na ATT, a gente dividia quarto no ramada, pô. A gente pegava, ia de ônibus. Pô, aí eu tinha carro, ia de carona. Entendeu? Guerra. Entendeu? Pô, e o Tayroni que eu vi aqui, eu vi outro Tayroni. Claro que as coisas mudam, ele faz dinheiro, né, cara? Ele fica mais famoso, ele foi campeão. Só que, pô, ele perdeu aquela fome, cara. Entendeu? Essas três lutas que ele tava fazendo aí, ele não tava com a mesma sede que ele tava antes. Entendeu? E já o Camaro não. O Camaro tá aqui, chegou... Pô, o Camaro chegou aqui, Alonso, no primeiro treino que ele deu aqui, ele deu na minha aula de grappling, pô. Na minha aula de Noguí, ele chegou aqui na academia. Eu falei com ele que eu treino, eu não falei nada pros alunos, ele chegou no meio da aula, pô. Os alunos, caralho, é pro Camaro! Pô, chegou, fez a aula, fez a posição, rolou com todo mundo. Meu irmão, rolamo, acabou a aula, ficou eu e ele rolando, ficou eu e ele fazendo drill. O nego foi embora, ficou eu e ele dentro da academia treinando. Entendeu? Pô, a mentalidade do cara, você tá entendendo? Pô, é... Hoje é a mesma coisa, ele veio aqui, pá, sparring, fez sparring, depois foi ele dentro específico comigo, com o Will, com o Norman, Carlton também, e com o Douglas. Acabou, ficou ele e o Douglas ali chutando pra caramba, falando, chutando, treinando e falando de técnica de posição. Entendeu? É esse querer mais, né, Alonso? Esse querer mais que o Minotauro que tu conhece sempre tinha, pô. Acabava o treino, o Minotauro não ficava lá até de tarde, pô. Ele chegava tarde, todo mundo sabe, mas também ele era o último a sair da academia, pô. Eu vejo esse querer desses caras. Patrício Pitbull, cara. Entendeu? Pô, tu fala com o cara, tu tá do lado do cara, tu vê o cara treinando, tu vê o querer dele. Ele não tá satisfeito ali de... Tu tava do lado, tu chegou a ver ele de perto? Nessa etapa com o Mami, você chegou a... Não, não. A dividir o dojô com ele? Não, não. Não, mas eu vejo... Assim, vem acompanhando. Eu vejo... Ó, posso te dizer... É até meio sarcástico, meio engraçado de falar isso. Mas, como... As horas que eu falava com o Mano, eu vi que o Mano tava muito sobrecarregado de treinar o Patrício pra caramba. Entendeu? Umas duas vezes a gente fazendo uma... Um vídeo, uma conferência assim. Ele falou, tem que ir, tem que ir, tem que... Pô, treino o Patrício pra começar aqui e tal. Pô, e se ele... Pro treinador tá assim, é porque ele sabe que o atleta dele tá naquela tara, tá tarado, bicho. Quer treinar, quer ganhar. Entendeu? É resultado, Alonso. Não é, pô, fome e dinheiro. Isso aí vem depois, cara. Você tem que tá tarado, velho. Pro greatness. Por, pô, pro ser o melhor. Entendeu? Se o cara não tiver isso, é onde eu vejo a cara, tem isso. Entendeu? Aí você tem que quebrar essas pessoas. Você tem que dar um... Tirar esses caras do trilho. Pra você tirar esses campeões do trilho, você tem que ter a fórmula. Entendeu? Eu vejo. Como eu te falei, eu vi isso no Camaro. Entendeu? A cabeça do cara é muito boa. Eu já não vi isso no Tarone Woodrigo da última vez que ele esteve aqui. Eu não lembro se foi contra o Camaro ou se foi contra o Durinho. Entendeu? Já na luta com o Demian Maia que eu tava com ele, ele já tava com essa fórmula. Fome. Entendeu? Ele já tava com essa fome. Aí depois eu não entendi nada. O cara, pô, não treinando. Aí fez o treino ali, sabe? Ele ficou ali no Herdine e tal. Entendeu? Pô, tem que ter essa fome, Alonso. Pô, se você tá treinando por obrigação, cara, pô, tu tá no negócio errado. Tem que tá no prazer.